Por que é que a mãe criou uma coleção para adolescentes sem me consultar? Por que é que me pediu para pôr um gato agora à viva em cada saco destes? Os ricos são assim. Emma, provavelmente esqueceu-se. Sabes que está sempre ocupada, mas nunca faria nada para magoar alguém. Jessie, eu estou farta de andar à tua procura. Toma, usa isto. É uma coleira? Não. É um colar com um sistema GPS incluído e diamantes. Vês? Brilhante. E estes são os desenhos da minha nova coleção. Arquivos em G de... Genial! Posso ver? Claro! Digam-me lá, que tal? Nem tenho palavras. Eu sabia que ias adorar, amor. A minha coleira também emite um guincho ensurdecedor. Ai, que bom. Sabes, assim não te perco numa garagem. Foi assim que o Javier fugiu. É triste, mas é a melhor joia que eu já tive. Bem, ela chegou ao final do final. Mas... ____os na semana. Aí, ela qu sway tudo de novo. Desculpa. Caraca. Nham Leito. Entra tudo de novo. Há de dinheiro daهم. M울ân. Quem. Réi. É. Vâ. Pá.